Agora, só para poder a gente entrar, descontrair um pouco, e também, ainda assim, uma questão polêmica. Na semana passada, a gente recebeu aqui a Paola lá na GTI, e uma das coisas que a gente levantou aqui no nosso papo foram alguns estudos que têm cada vez mais mostrado a rentabilidade de empresas que têm líderes mulheres, e até, inclusive, em questão de investimentos, da prudência da mulher, acaba que o risco é menor a prudência maior, o risco menor, e acaba sendo mais rentável até nesses postos de liderança. Mas aí eu quero saber da tua opinião, e pela tua experiência, é óbvio, né, Felipe? Você acha realmente de que as mulheres realmente investem melhor na tua opinião, mas pela tua experiência, eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa ideia. Na renda variável. Na renda variável. Não, assim, eu evito muito da... Não tem opinião, né? Tem ciência nessa história aqui. Não, e tem estudo, não é assim que eu... Foram feitos milhares de estudos sobre isso, as finanças comportamentais. Não sei se tem um estudo específico sobre renda variável, pra ser sincero, então não vou opinar sobre isso. Agora, o que tem em finanças comportamentais, toda essa turma lá do Behavior Economics, né, do... Que o Richard Taylor lá tá fazendo em Chicago e tal, mas tem vários e vários estudos replicando, medindo o comportamento de mulheres ao longo do tempo, frente aos homens. E, objetivamente, se observou que, na média... Preciso entender isso, porque aqui é estatística. Na média, não é toda mulher que é melhor que o homem, não é? Sim, na média, você pegar uma amostra grande e aleatória de mulheres, uma amostra aleatória e grande de homens, e jogar essas pessoas no tempo pra investirem, na média, a mulher vai melhor do que o homem. E o homem treina mais, o homem se concentra mais, o homem alavanca mais, e isso tende a ser ruim. Porque o homem parece que tem a ver com o overconfidence, que é esse excesso de confiança, ele é maior no homem do que na mulher. São os estudos que apontam isso. Tem um livro, né, Warren Buffett Invested Like a Lady, ou Like a Girl, alguma coisa assim, que dá vários e vários, que é o da turma da Motley Fool, que dá vários e vários argumentos, no sentido de que a mulher tem mais o perfil de segurar mais, e de... Mais cautela. Mais cautela. E isso, tem um outro cara, que inclusive foi doutorando do Richard Taylor, que ele chama Terence Odeen, e o Terence Odeen tem um estudo que ele pegou 163 mil trades feitos na Inglaterra, e ele chegou a três erros básicos que a pessoa física normalmente comete. ela concentra pouco, desculpa, ela concentra muito, ela diversifica pouco, ele segura os prejuízos por muito tempo, assim, ninguém quer vender no prejuízo, a tal aversão apelida, você tá caindo, ah não, vou recuperar. Ele esquece que ele pode recuperar na coleguinha, né, não é um casamento católico, a sua compra da ação, você pode separar, comprar a ação do lado. Gostei dessa analogia. É, monogamia não existe. Você pode separar da ação. Monogamia não existe em bolsa, você pode trocar, você pode ter essa e ter outra, não tem problema. Então, a ação tá caindo, a pessoa não quer realizar pra ela a perda, embora a perda marcada no mercado, já aconteceu. Ela fica segurando, e ela realiza rápido demais os lucros dela. Então, e o deveria ser ao contrário, os lucros você deixa correr, que é o que tá indo bem. Se a empresa tá subindo, não é aleatório que ela tá subindo, ela tá indo bem. Se ela tá subindo, é porque ela tá lucrando mais, ela tá expandindo, o produto dela tá bem aceito. Se você faz o que as pessoas normalmente fazem, que é ficar com o que cai e vender o que sobe, que você tem vergonha de falar pra você mesmo que você já tomou uma trolha, você vai ficando com o que tá caindo e você vai vendendo o que tá subindo. No fundo, você tá ficando com o que tá ruim, o que tá indo mal. Você vai morrer lá na frente com uma carteira de mico. Então, e a mulher tem isso mais, ela treida menos. Então, os prejuízos, os lucros andam mais, ela diversifica mais e vai melhor. Então, a gente deveria delegar mais às mulheres a gestão do patrimônio. Estamos tentando levar essa informação pra que cada vez mais mulheres se atentem pra isso. A gente primeiro precisa tirar essa ideia de que mulher gasta muito. A mulher não gasta tanto. Existem homens que gastam também. Isso não é uma questão de se é homem ou mulher. e é indivíduo. Mas a mulher, eu acho, eu acho que nós somos mais prudentes. Não que o homem não invista bem, mas eu acho que entramos um pouco mais preparadas. Até por uma questão da natureza humana mesmo. Como a mulher vem, como as demandas que ela cuida, como ela se prepara pra cuidar daquelas demandas. Eu acho que são alguns aspectos de natureza. Acredito eu. Não sei. Mas não li. Eu vou me aprofundar mais. Isso é um clássico das finanças comportamentais. Tem alguns estudos que meio se repetem ao longo do tempo. Esse é um deles. As mulheres, vários jeitos de se medir, vários portfólios, vários lugares do mundo, vários momentos do tempo, sempre dá um prêmio da mulher sobre o homem. Então, deveria ser meio... Já está uma descoberta meio consolidada pela ciência. de repente, há uma descoberta Então, é um plano de